Olá pessoal, tudo bem? Olha que eu trouxe pra vocês a nova toalhinha aí da Pampers com aroma de camomila que eu recebi da Home Test Club, né, pra estar testando e trazer a minha opinião pra vocês. A embalagem é uma embalagem bem comum, né, das toalhas da Pampers, no caso aqui, ó, lenço umedecido, tá, que tem uma grande diferença de lenço umedecido pra toalha umedecida. Aqui vem dizendo, ó, que também ela serve para as mãos e rostinhos, aqui na lateral, olha, vem dizendo que é suave, resistente, 0% álcool, ó, a forma de uso, né, ó, bumbunzinho, limpeza, mãozinha de rostinho, a fabricação, descartes, ingredientes, é uma toalhinha que mudou, assim, apenas a cor e o aroma, tá, bem, é bem parecida com as outras, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dependendo da forma que você tira, ela sai um monte, tá, mas se você tirar certinho, ela sai uma por vez, ó, bem pequenininha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, muito pequena, tá vendo? Bem fininha, ó. Só que a umidade dela eu gostei, ela é uma, ela tem umidade, assim, ótima, 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 ó, muito boa a umidade dela, e, gente, esse cheiro, que cheiro é esse? Meu Deus, eu tô apaixonada por esse cheiro, eu particularmente amo aroma camomila, e essa toalhinha aqui, pra mim, ela foi aprovada só por conta da umidade, que na atual fase da lana, eu tenho preferido toalhas mais úmidas, né, e por conta do aroma, desse cheiro, sério. Pra mim, até hoje, assim, os aromas mais gostosos de toalha umedecida da Pampers, essa daqui ganhou meu coração com toda certeza, então... Eu acho que ela foi aprovada aqui em casa, porque esse cheiro, gente, não tem como, é incrível, principalmente ali na troca do número 2, gente, tira todo o cheiro de cocô, todo o cheiro, você abre assim e impecha o quarto com esse cheiro incrível, eu gostei demais, tá? Então, é isso, não tem muito o que falar, porque o que mudou mesmo foi a embalagem amarelinha aqui e o aroma, tá? Ela é muito parecida com as antigas, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se já usou, me contem nos comentários, se não usou ou pretende também, deixa seu comentário, não esqueça de deixar sua curtida, avaliar o meu vídeo, que me ajuda demais. Então, é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!